Essa história a gente tem que sempre contar, né, irmão? A gente tinha que arrumar os 60 reais, o nosso e do convidado. Tipo assim, queria te convidar, eu tinha que pagar o meu e dos convidados que eu levava. Então, se eu tava levando três pessoas, eu tinha que pagar 180 reais. Só que a gente convidava muita gente. E as comissões demoravam, às vezes o cara demorava pra pagar, mas ia ali naquele... E a gente saía bastante, eu e o Santana. Aí, só que o Santana, ele é muito preocupado. Isso também é uma característica boa. Eu já sou mais light. O que é teu vai chegar até você. Não tem jeito. O universo vai conspirar, vai acontecer, já tá traçado, é só você fazer por onde, vai acontecer. Aí a gente pegava o dinheiro dos convidados e gastava tudo. A gente ia pro pagode, eu e ele... E a gente recebia até quinta. A gente recebia até quinta, tinha que pagar no domingo. E a nossa sala explodia. Só que a gente não leva... É, exatamente. A gente leva dez. Trinta vez, sessenta. Dez convidados, quinze convidados. Mas se tu não pagasse, os convidados não entravam. Não entrava. Olha a agonia. Aí teve um dia que a gente sempre conseguia. Sempre, sempre. Aí ele, cara, carcanjo, que não sei o que. A gente lá pra casa, ele, carcanjo, vai dar ruim amanhã. Não, fala onde a gente gastou o carvão. A gente foi no Rio do Bacalhau, não foi? Deixa eu contar essa parte. Lembra. A gente tava lá. Eu não lembro qual foi o lugar. A gente duro, aí a gente tava com, sei lá, mais, quatro mil. Naquela época. Trazendo pra número de reais, doze mil. Era muito dinheiro, era muito dinheiro. E aquele negócio, né? Pobre, quando se lambuza, né? Quando combina lá. Rei do Bacalhau, Caxias, Nevoeiro, Tidurim. E negócio de uísque. Ainda não tinha aquele negócio que pisca, não, sabe? É, agora tá aí. A gente se lambuzando, aí eu falei, cara, irmão, pô, doido pra tomar um gelo aí. Aí ele olhou assim pra mim, olhei pra ele. Ele, pô, mano, tá o dinheiro dos convidados aqui. Aí eu, qual é, mas não, não, mano. Mano, hoje é sexta. Como é que a gente vai gastar esse dinheiro? Domingo tem que pagar na entrada. Irmão, nós gastamos tudo. Tudo. E naquela época não tinha Uber, não, tá? Só pra contar. Só pra constar. Irmão, só sei que eu acordei no domingo. Foi no sábado? Foi no sábado. Acho que era sexta, no sábado a gente acordou. Sábado acordamos, gastamos o restante. E domingo a gente já acordava, já indo pra reunião. Irmão, eu não consegui levantar com culpa na cabeça. Falei, Diogo, pelo amor de Deus, Diogo. Tenho que arrumar esses quatro mil aí. Falei, calma. É missão minha. Duas horas, mano. Diogo foi e me ligou. Irmão, consegui o dinheiro. Falei, caralho, moleque, pegou com a giota não, né? Não, deu jeito, moleque. Arrumou, a gente foi lá e venceu mais uma guerra. Missão real. Falei, já que tá funcionando, a gente já tem um esquema, né, mano? Semana que vem a gente gasta de novo. Vive nessa agonia. É muita agonia. Eu acho que isso não é saudável, né, mano? Eu acho que isso não é pra todo mundo, cara. Muita gente passa por muitos processos, por muitas coisas. E fica a dica. Tem que perseverar. Tem que viver. Irmão, o universo, ele só vai te entregar quando você tá feliz. Se você não equilibrar a tua energia, a tua felicidade, se é no teu relacionamento, se é na tua casa, se é no teu negócio, ele não vai te entregar. Não adianta. Pô, tô trabalhando pra caramba. Mas, cara, que as coisas não tão acontecendo. Milhões de vezes eu chegava em casa e falava, Deus, o que que tá acontecendo comigo? Eu trabalho tanto, mas sofrendo que eu tive boate, eu fui empreendendo em muitas coisas. Mas, caramba, eu tento tanta coisa, monto tanto negócio. Sei lá, acho que eu montei mais de 50 negócios. Galera que me conhece, sabe um pouquinho da minha... O Diogo levou barril 8 mil pra Caxias. Aceleração. Tem noção? Né? E aí a gente fez muito negócio. Inventei muita coisa. Minha cabeça é muito criativa. E aí, por quê? Sempre tentando acertar. Acertar. E aí a gente conversando com Deus. Caraca, meu irmão. A gente junto, né, irmão? Várias vezes. O que que tá acontecendo? E muito julgamento. Quando você... Sobre sair da marinha, né? A gente recebeu muito julgamento. Marinha, porque, tipo assim, tem a estabilidade. Querendo ou não, a minha família não é uma família rica. Hoje estão aposentados, graças a Deus. Mamãe, papai, não precisa mais de trabalhar. Trabalha porque quer. E... Mas só que tu fica pensando. O que que tá acontecendo, meu irmão? O que que não tá acontecendo comigo? Vejo aqui meu amigo, fez dois tapas ali, tá rico. Outro aqui, que não sei o quê. Porque tu não tá feliz. Se você não tá feliz, o universo não vai te entregar. Não tem jeito. Aí você fala, pô, tô fazendo isso daqui, mas, pô, será que é errado? Saí ali pra beber alguma coisa, ou trocar uma ideia e tal. Tô fazendo isso aqui, mas, pô, se eu não vou trabalhar amanhã. Se eu não for trabalhar amanhã, tá tudo errado. Não, você tem que tá fazendo aquilo que... Você tá feliz. Que a grana é 100% energia. Depois que você aprende que o dinheiro é energia, tu vive tranquilo, porque... Dinheiro é vibração, mano. Porque você vai... Tu vai tá tranquilo. Aí quando acontece uma vez, aí tu fala, ah, meu irmão, vou parar de correr atrás. É isso mesmo. E aí as coisas acabam acontecendo. E aí você tem muito medo, né? É natural. Por que eu tô falando isso? Porque a gente ficou nesse gatilho durante muito tempo. Trabalhando pra pagar. Porra, caraca, meu irmão, tem que pagar. Tem que correr, tem que ir lá. Liga pra um, liga pra outro. Meu Deus, que não sei o quê. O que é que eu vou fazer? Caraca, eu não tenho dinheiro pra isso. O empreendedorismo faz muito isso com a gente. Talvez esse seja o grande medo, né? É o grande medo. Aí você fala assim, caraca, eu vou pra igreja. Pô, Deus, que não sei o quê. O medo da galera arriscar. Aí tu te dá a vontade de certas coisas que você, pela visão da sociedade ou das coisas, são erradas, né? A família, pra julgar. Aí tu fala, pô, mas eu não tô feliz. Mas eu tô ali trabalhando, tô seguindo no meu propósito, mas não tô feliz. Aí você vê o cara que ele, nada contra ninguém, né? Ou contra nada, acho que a gente tem que buscar sempre a felicidade individual. A felicidade, a gente tava até conversando isso esses dias, a felicidade é uma coisa individual. Identidade. Se você tem a sua esposa, a sua família, você, às vezes, você não tá feliz, mas a sua esposa tá, os seus filhos, mas você não tá, ou o seu filho não tá, e você tá. Então, tudo isso, você tem que aprender a qualizar, pra que você consiga também estar feliz naquelas coisas que você gosta. Mas nunca fazer mal a ninguém, ser uma pessoa honesta, são esquisitos que você tem que fazer pra você continuar. E quando você, realmente, cara, isso é uma coisa que é fato na minha vida, que foi um divisor de águas na minha vida, que a gente sofreu muito pra conseguir estabilizar, de certa forma, que eu só consegui virar quando eu fiquei feliz, quando eu me senti feliz, eu virei, aí as coisas... E livre, né? Aí livre pra tu, caraca, tá tudo bem e tal. E a marinha, quando a gente sai, quem é militar, né, quando sai, sofre muito isso. O cara fala assim, pô, cara, voltando, né, por que a gente saiu, né, que foi a pergunta. E como foi, né? E como foi. Então, voltando lá, né, na gatilho, na pergunta principal, a gente sofre isso. Caraca, como é que eu vou sair, cara? Recebo aqui minha família. Pô, minha mãe ama que eu sou fuzileiro. Quando eu chego no lugar, meu filho é da marinha e tal. Como é que eu vou sair desse lugar? Mas o coração já queimando por outra coisa, que a gente tava ganhando dinheiro lá, que não era um dinheiro, teoricamente, que poderia ser perene, né? Poderia acabar. E aí, um dia, um belo dia, a gente tava aguentando dinheiro, que era muito tranquilo. A gente, quando vive lá aquela parte do militarismo, às vezes a coisa é muito barata. Às vezes você comprar um melhorado, né? O que a gente falava lá, né? Comprar um Habibs pra galera. Que é melhorado, irmão. Entendeu? Você comprar uma Coca-Cola. Um McDonald's. Um McDonald's. Um McDonald's. Isso são coisas, teoricamente, baratas. Baratas. Mas que faz um diferencial absurdo pra nossa galera. Quando a gente tá lá. Quando tá dando um serviço, tu mandar. Então, não era por ostentar nada. Porque era uma coisa que a gente passou a não comer mais no rancho. Sim. Começamos a pedir comida, lembra? Pedir comida pro quartel. E aí mandava pros amigos todos. Começamos a aumentar a nossa escala. E aumentar. Aí pagava. Aí fazia os negócios. E aí, o meu eu saí da Marinha dessa forma. Falei, ah, quero saber. Essa parada não tem nada a ver comigo mais como... Um sargento que foi incentivador, né? Como pessoa. Aí eu trabalhava na Secretaria de Comando no CPD. Do Batalhão Pai Sandu. A gente fala essa brincadeira assim, mas quando eu saí, quando eu cursei cabo, eu já cheguei lá no Pai Sandu, eu trabalhei no CPD. Terceiro batalhão do Corpo de Pusilheiro Navais. Um abraço pro Pai Sandu. Faz divisa com uma das favelas mais perigosas. E protege o Corpo de Fusilheiro Navais. Quero mandar um abraço pra vocês, irmão. Estamos aqui. É isso aí. Aí... Terceiro batalhão. O cara chegou, meu irmão. Aí eu tinha que limpar lá a sala da Xerox, né? De manhã. Ele botava essa faxina lá pra mim. E aí eu ia lá, limpava a sala da Xerox. Depois, praticamente, eu não tinha o que fazer. Porque eu ficava no CPD. Ficava lá fazendo umas coisinhas lá com o cabo lá que era meu... O couro comendo aqui fora. O meu braço e o couro lá comendo. O negro indo pra manobra, fazendo um monte de coisa. E eu lá trabalhando o que eu já tava trabalhando que era aqui fora. Meu irmão, o sargento lá cismou comigo. Cismou. Entrou numa de cismar muito. E eu sou um cara... Que, tipo assim, eu sempre tive um relacionamento bacana na rua. E aí eu conhecia os oficiais lá do meu batalhão. Que era o Tenente Eugênio, né? Até lembro que ele era o comandante lá da minha secretaria. E o cara acabou virando meu amigo. Na rua. Na rua. Porque eu tava com grana. Eu tava nos mesmos lugares. Acabava pagando bebida pro cara e tudo. Porque o cara virou amigo. Virou amigo de rua. Meu irmão, aí eu cheguei um dia chuvoso. Fui lá. Mas eu nunca deixei dar nada errado na minha função no quartel. Nunca. Sempre cheguei no horário. Poderia virar. Nunca falhei com isso. Nunca. Graças a Deus. Tudo que eu fiz na minha vida, eu fiz bem feito ali até o final. Então, não saia vacilando em nenhum momento. Não aconselho isso a ninguém. Que isso é uma falta de profissionalismo tremenda. E aí o cara choveu. Tava chovendo. Eu fui lá, fiz a faxina toda. Deixei tudo direitinho. E aí o Tenente entrou lá. Com o bote molhado. E manchou lá a Xerox. Meu irmão, o sargento, chegou lá. Arcanjo, levanta. Aí eu. Senhor, o que houve? Aí ele. Por que você não limpou a Xerox? Ô, sargento. Limpei sim, senhor. Cheguei bem mais cedo. Aí ele. Não limpou não. Você tá falando que eu tô mentindo? Não, não, senhor. Aí ele. Você vai pegar a vassoura e os negócios. Agora, agora. Para o que você tá fazendo. Você vai lá e vai limpar. Eu falei, sim, senhor. Eu barbeio e falei nada. Fui lá e fiquei com aquilo na cabeça. Falei, cara, como é que esse cara fala assim comigo? Até para você liderar alguém ou alguma coisa. Independente da sua hierarquia, né? Independente da sua hierarquia. Você tem que aprender a ser um bom líder. Você tem que ser um bom comunicador. Você tem que ver que a priori aquilo ali é um ser humano que tá a teu favor. É um ser humano que tá com a mesma farda que você. É um ser humano que passou pelo aquilo que você passou. Então, a primeira coisa é o respeito. Para quem é líder oficial, tenente, comandante. Primeira coisa com a tropa é o respeito. Para mim, ele não era líder. Ele tava encucado com alguma coisa. E aí, eu... Sim, senhor. Respeitei, fui lá. Olhei. Tava sujo mesmo. Fui lá, limpei. Ficou aquilo na cabeça. Fui lá na sala de estado. Porque só eu podia pegar a chave de manhã. E foi muito cedo. Perguntei. Pô, tudo bem e tal? Tem missão pra mim? Pra entrar? Tudo bem, arcanjo e tal? Pô, alguém pegou a chave aqui antes de mim? Sim, o tenente pegou. Falou que ele precisou imprimir alguma coisa. Ah, tá, sim, senhor. Voltei lá. E aí, arcanjo, limpou ou não limpou? Eu limpei esse senhor, sargento. Mais uma vez, eu limpei. Aí, ele... Não, se você limpou, você limpou igual a sua cara. É o sargento, vamos fazer o seguinte? Quero ir embora da marinha. Não, ele falou assim... Tá puto, vai embora. Não, se não quer, pede pra ir embora. Isso é uma gíria... Todo tempo, todo tempo, todo tempo, né? É o sargento, o senhor é mais antigo que eu. Quero ir embora agora. Aí, ele... Hã? Se não é... O senhor acabou de falar. Se não quer, pede pra ir embora. Eu quero ir embora agora. Nesse exato momento, eu vou embora da marinha. O senhor tá falando. Aí, ele... Hã? Vai embora. É só ir no S1 pedir pra ir embora. Você vai embora agora. É o senhor que tá falando isso? Vou lá no S1. Já conheci a galera toda. Tenente, todo mundo. Encontrei o tenente entrando quando eu tava saindo. O tenente, permissão pra falar. Ele pode falar, arcanjo. O que que houve? É porque eu fiz a faxina lá mais cedo e tava tudo sujo. Alguém entrou lá? Eu já sabia que ele tinha entrado. Ele não foi... Pô, eu te peço desculpa, arcanjo. Foi eu. Eu fui lá pro batizado imprimir. Ah, sim, senhor. Tenente, tô indo embora da marinha. Aí, ele... Como assim, arcanjo? Tá doido? Não, tô indo embora agora. Fui lá no S1 pro sub lá, que era um... S1 é a sessão de pessoal, né? Pra quem não sabe. Chega lá... E a gente já ia ser sargento, tá, irmão? É. Aí, eu subi. O que que houve, arcanjo? Que confusão. O sargento falou que eu posso ir embora a hora que eu quiser. Tô indo embora, subi. Aí, ele... Tá doido, arcanjo? Que isso? Embora, pô. Todo mundo não fala que se é só pedir pra ir embora e vai embora? Quero ir embora agora, pô. Ao subir, não, arcanjo, não sei o que. Eu quero ir embora. O que que houve? Aí, o cabo foi e falou que o tenente lá... Tenente, aconteceu isso, isso e isso. Aí, o tenente, arcanjo, vamos fazer o seguinte? Vai pra casa. Vai lá, pega teu negócio. Vai pra casa. Respira. Respira, fica tranquilo. Vai pra casa. Tenente já é mais humano. Aí, eu fui, peguei minhas coisas. Fui pra casa. Quando eu cheguei... Tava indo pra casa, passou um tempo pra noite. Ligação. Tenente, me ligando. O que que houve, arcanjo? Porra, faz isso não, cara. Tua família... Que família, tenente? Esquece, tá tudo bem. Só quero ir embora da marinha, mais nada, pô. Tá tudo bem, pô. Ele, não, arcanjo, que não sei o que que eu faço. Bom, eu posso ir? Me ensina como é que eu faço administrativamente pra ir. Ele morava na lei do governador. Ele falou assim, tá fazendo o quê? Pô, tô em casa. Ele, vem aqui em casa. Fui na casa dele. Ele, me conta. Explicando, ficamos bebendo. Quem já era da pista, já era amigo. Só que ninguém sabia. Aí, ele, é isso eu que, tenente? Pô, minha parada é essa aqui. Eu vou fazer um negócio contigo. Vou te falar com o sub lá amanhã. Pra ele fazer tua baixa, tuas coisas lá. Não precisa ir mais não. Eu seguro. Nunca mais voltei pra lá. Fiquei recebendo ainda uns sete meses. É mesmo? Até fazer a parte burocrática. Aí, eu saí. Só que tava todo mundo assim. Todo mundo. Santana, a gente... Caraca, meu irmão. O Carcanjo saiu mesmo. Caraca, o Carcanjo foi embora. A gente tava ganhando dinheiro, mano. A gente tava ganhando dinheiro. Daqui a pouco veio o Santana. Vem mais alguns atrás. Comigo foi um pouco mais difícil. Por conta da família, da história que eu sempre tive com o Corpo de Fuzileiros. E de fato, eu nunca tive a intenção de sair, né? Eu vibrava, né? Eu vibrava e eu também era empreendedor dentro da Marinha. Eu sempre fui muito empreendedor. Dentro da Marinha eu era empreendedor. Verdade, já vendia... Vendia chambinho dentro da Marinha. É verdade. Mais um, mais um. No curso de cabo, lembra? No curso de cabo, eu chegava... Eu chegava, a galera vai lembrar aí. Mais um, ó. Um abraço aí pra tu. Inclusive, irmão, eu quero dar um abraço aqui pra família. Uma notícia que eu recebi muito triste do Animal. Caraca, do Animal. Grande fuzileiro que foi assassinado. É, recebi essa notícia muito triste. Quero mandar um abraço pro Animal. Formou junto com a gente. Família do Animal, formou junto com a gente no curso de cabo. E eu não poderia deixar de falar o nome dele. Entre outros que a gente não conhece, mas a gente gostaria de lembrar. A gente vendia, né, cara? Eu vendia no curso de cabo. Vendia roupa, vendia comida. E a gente se safava, né? E pra mim era muito bom, amor. Era muito bom viver aquilo. Porque eu vibrava, gostava de vibrar, brincava. O mato pra mim era brincadeira, era voluntário. Era um gritão. Tá, tá, bora, chegou aqui. É, a galera vinha. Era sempre pro Findu. Lá tinha Findu? Findu. Findu mês. Não tem falha na Marinha. O cara recebe dia 2, irmão. Peguei, peguei, peguei. Pega aí, pega aí, pega aí. E ele tem que ir pro quartel, não adianta nem fugir. Eu chegava, chegou o caminhão. Era misto quente, chambinho. Entendeu? Verdade, verdade. Puxa de cabo, moleque. Que, Santana? Acabou, irmão. Já fiz meu carvão, já fiz meu dinheiro. Tem um monte de sanduíche também no quartel. Vendeu, né, mano? Então tu sabe. E aí, quando eu, o Arcanjo, a gente já tava conversando sobre isso. O Arcanjo foi. E, de fato, eu fiquei com medo. Porque tu fica com medo. Normal. Fica, normal. Todo mundo. Fica com medo. Porque, pô, e outra coisa. O peso da família. E o peso dos meus cangas. Porque eu tinha muito cara vibrador do meu lado, entendeu? Assim, mato o tempo todo, missão. Chegou um tempo que eu fui pra equipe de... Que era a equipe, me fugiu o nome da memória, que ia pra organizar as missões. Chegava antes, que era a equipe do PREC. O nome era a equipe do PREC, isso aí. Que no... Se não me foge a memória. A gente curtia muito aquilo, sabe? Aquele... Igual os filmes que a gente vê, né, cara? Se torna mesmo uma família. É verdade. E aí, quando eu falei que ia sair, eu tive uma audiência com o comandante do segundo batalhão. Ele fez uma audiência. Eu nunca fui numa audiência, irmão. O comandante veio conversar comigo. Santana, não vou deixar você sair. Vai se arrepender. Falei, pô, comandante. Eu quero sair. E aí, irmão, eu tive que conversar. Exemplo, eu tive que ir lá no terceiro batalhão. Conversar com o Léo, com o Vernei, que é meu camarada, os meus amigos do segundo batalhão. Vieram conversar comigo. Santana, não faz isso. E todo dia eu tava... Verdade. Os soldados, porque eu era um caba. Eu era um cabo bacana. Os meus amigos de turma. Eu tinha acabado de chegar de Natal. Tinha a maior galera de Natal que serviu comigo em Natal e veio. Então, eu tive que... Quando eu falei que ia sair, os caras falaram, não, mano. Santana tá doido. Doideira. Vamos virar a cabeça dele. Então, todo dia que eu ia pro quartel, era uma guerra, mano. Porque eu não tava mais feliz, eu não conseguia ser mais o hope, vibração e os caras tentando me puxar. Que é uma coisa sempre que eu falo, né, irmão? Uma mente que se expande nunca mais volta ao seu estado original. E eu sempre aprendi uma coisa na minha vida. Eu não nasci pra ser fuzileiro. Mas eu abracei o corpo de fuzileiros. E eu falo pra minha família, tá minha filha aqui que não me deixa mentir. Eu falo pra minha esposa. Eu estou empresário. Eu sou fuzileiro naval. Tiver uma guerra agora, raspo o cabelo, cara pintada. Vambora. O respeito é máximo. Número do meu fuzil eu já sei, irmão. Entendeu? Então, eu falo pra minha esposa, ó. 4, 5, 6, 6. Só tem uma coisa que tira eu da vida empresarial. O corpo de fuzileiros navais. Eu estou empresário. E o campo do eterno herói. E o campo do eterno herói que vai acontecer, galera. Isso é maravilhoso. Vai o campo do eterno herói, hein? Alô, navalhado! É só dar o nome. Essa é a lista. Então, quando eu saí, foi muito complicado. Foi complicado tanto que eu nem voltei pra pegar minha CR. Até hoje. Eu nunca mais voltei.